Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alan Costa e hoje eu estou aqui no Triple A para conversar com você sobre como o trabalho remoto afetou a cultura das empresas e como é que a gente pode fazer para manter os times, as equipes um pouco mais conectadas nesse mundo de trabalho híbrido. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que todo aquele movimento que aconteceu ao longo da pandemia era evidente que precisaria de um bocado de adaptação depois que as coisas se ajeitassem. Eu vi ao longo da pandemia e comentei isso em mídias sociais, aqui mesmo no Triple A, que aquela folia que começou, grandes empresas, principalmente empresas de tecnologia, falando que nunca mais iam voltar para o escritório, que as pessoas iam poder ficar para sempre em casa, que aquilo não ia funcionar. E eu não estou falando isso como engenheiro de obra feita, porque, como disse, comentei a respeito disso, até que exaustivamente, né, nos meus meios de comunicação, dizendo que isso não ia funcionar, o fato é que hoje essas mesmas empresas estão percebendo que isso não funciona, que isso não existe. E por que isso não funciona e por que isso não existe? É simples, porque as empresas são organismos vivos, as empresas são feitas de cultura e a cultura das empresas se constrói a partir da interação humana dentro do ambiente das empresas. Há muito tempo também falo isso, a primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu fui a Harvard, em 2010, lá se vão 13 anos, e lá eu ouvi pela primeira vez aquela frase célebre que eu já vi alguns atribuindo a Henry Ford, já vi alguns atribuindo a Peter Drucker, eu tendo a crer que tem mais conexão com o nosso pai da estratégia, da administração moderna com o Drucker, mas ele dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Lá foi a primeira vez que eu vi isso em sala de aula e eu trago isso comigo desde então como uma grande realidade, porque o único grande diferencial competitivo que uma empresa consegue ter nos dias de hoje, efetivamente sustentar no longo prazo, é a cultura. É a única coisa que você consegue ter de diferente da concorrência, porque as máquinas se copiam, os processos se copiam e até mesmo os produtos se copiam. A única coisa que você não pode copiar é a cultura de uma empresa, porque ela é feita pelo conjunto das pessoas que lá estão, pela forma como essas pessoas interagem, pelos códigos de conduta, pelas práticas que são aceitas e não aceitas, e a maior parte dessas coisas, diga-se de passagem, não está necessariamente escrita em lugar nenhum. Muito bem, então se isso é verdade, se essa premissa é verdadeira, como é que a gente faz para que essa cultura possa se nutrir em tempos de trabalho híbrido. Veja que eu já superei a fase de pandemia, não estou nem considerando que a gente vai deixar todo mundo trabalhando em casa, porque isso definitivamente não existe. Agora, é bem verdade que esse retorno ao trabalho vai sim passar por uma alteração radical na forma como esse trabalho é estruturado. Não faz mais sentido termos equipes 100% do tempo no escritório, nem obedecer àqueles horários fixos da era industrial que a pandemia contribuiu para extinguir das nossas vidas. Muito bem, nesse mundo de trabalho híbrido, a gente tem algumas estratégias para conseguir fazer com que a cultura possa ser construída. Em primeiro lugar, comunicar muito e o tempo todo, intensamente. Essa comunicação pode sim lançar mão de instrumentos tecnológicos, né, dos famosos aplicativos ou ferramentas de colaboração. Elas passam a ter um papel determinante para que as equipes possam estar em contato e interagindo o tempo todo e a gente precisa intensificar essa comunicação, para que as pessoas possam ter clareza quanto àquilo que se espera delas e para que elas possam ter esse sentimento de pertencimento mesmo que à distância. Em segundo lugar, é claro, a gente precisa incentivar as pessoas a estarem no escritório, a estarem no ambiente de trabalho, pelo menos uma parte do tempo, 40% do tempo, metade do tempo e essas oportunidades têm que ser aproveitadas ao máximo para proporcionar interação, trabalhos em equipe, atividades que gerem essa comunicação, essa conexão de maneira intensiva, né. A gente também tem que trabalhar para fomentar uma cultura de feedback, quando a gente está falando de trabalho híbrido, porque as pessoas à distância provavelmente terão mais dificuldade de saber se elas estão fazendo aquilo que se espera delas, se elas estão atingindo os objetivos com clareza e a gente precisa comunicar isso de maneira muito direta, muito objetiva. Então a gente tem que incentivar, investir nessa cultura do feedback e o feedback aqui é aquele feedback constante, tá. Eu não tô falando daquele feedback que foi muito usado no passado, agora temos que ter o momento feedback, uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por trimestre. Eu definitivamente não acredito já há muito tempo nessa forma de feedback, porque lá no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, o gestor muitas vezes não se lembra com detalhes de tudo que aconteceu. O feedback é uma atividade permanente e constante, nós temos que nos acostumar com isso. E por fim, estabelecer metas claras, né. Fazer com que as pessoas tenham clareza absoluta daquilo que se espera delas. Isso é muito importante porque isso incentiva a autonomia, isso incentiva a autorresponsabilidade e contribui para que essa cultura, seja ela qual for a que você quer desenvolver na tua empresa, no teu negócio, uma cultura de inovação, uma cultura de realização, uma cultura de resultado, não importa. O fato é que as pessoas têm que ter clareza, têm que ter pertencimento, têm que ser engajamento e é papel do líder investir nisso. E por último, apenas para deixar registrado, a gente está vendo uma proliferação aí de soluções, de softwares que monitoram as pessoas para ver se a pessoa chacoalhou o mouse e se a pessoa clicou em algum lugar. Gente, isso é uma bobagem que não tem tamanho, eu definitivamente não acredito nisso. Eu acredito muito mais nas pessoas produzindo porque querem produzir, nas pessoas gerando resultado porque são engajadas com uma causa, com um propósito, com algo que é maior do que elas. E eu tenho convicção de que isso é muito mais efetivo do que qualquer ferramenta que monitore para onde é que as pessoas estão olhando, onde é que as pessoas estão clicando. Isso é mentalidade do século 19, do início do século 20, da era industrial aplicada ao século 21, a era da inovação e definitivamente essas coisas não combinam. Então vai pelo caminho do propósito, vai pelo caminho do engajamento que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito melhor. Grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.